Fala galera do YouTube, Messi e Hugo voltando aqui com o nosso Let's Play Então galera, eu aumentei a resolução aqui, que a resolução da outra vez estava mais fraca Então eu aumentei Tá? Então pode ser que o vídeo melhore a qualidade, eu não sei Beleza, aqui vocês vão pegar uma, um shilling e vão mirar naquele olho Que eu não sou muito bom com a mira desse jogo Ok, se não tiver munição, vocês podem descer aqui embaixo, tem uns vasos que vão vir com munição, tá? Vai explodir Vou sair fora aqui Bem galera, deu uma estudada, onde está? O que tem que fazer antes de gravar o vídeo? Porque eu estou muito perdido O que é isso? O esquema é atacar e... O esquema é atacar e... O esquema é atacar, defender e já... Se atacando já O esquema é atacar, ó... O esquema é atacar, defender e já... O esquema é atacar,kanon ouах 194,3,4,1 No... Noises... O esquema é atacar,Laughter, coldestidade é atacar,ekenition e Fighter, etc.. O esquema é atacar, Anti-Quemaé 15,4,1 Noido... O Anna... O esquema, Matua, Amor�리 Aí morreu Ok morrendo ele vai abrir isso aqui Se tiver faltando sangue Pra precisar de sangue ali tem Deixa eu ver aqui, ali ó Tem sangue tá Minha placa gráfica deixa o sangue transparente Ok aqui é bem simples Pega Taca no olho Aí vai abrir só um Você pula pra cá Olha pra cá E taca no outro olho Isso Pula pra cá Eu não sei nem porque eu tô explicando Isso aqui nem é um detonado Então eu não posso explicar as coisas né Mas beleza Só noção do que eu tenho que fazer aqui O que eu tô fazendo né Olha a luz preta Nunca vi luz preta Mas isso é uma luz preta A gente travou um saco de bombas A gente vai usar bastante essas bombas tá Então vem aqui ó A bomba vai tá aqui Já deixa ela no esquema já pra pegar já Ok vamos seguindo Aperta esse botão Esse botão vai abrir um elevador Então Lembra desse comecinho Que a gente tava lá embaixo Que eu não sabia o que tinha que fazer Então Esse elevador vai facilitar Em vez de a gente fazer todo esse caminho Que teve esses vídeos todos É só pular aí nessa plataforma E ela leva a gente aqui em cima Ok Então vamos vir pra cá E como eu falei Se você cair aqui embaixo Você tem como subir mais fácil Agora ela vai explicar o que eu acabei de explicar Essa porra Ok Ok aqui tem um Uma coisa escondida aqui atrás Se não me engano é sangue Ou é dinheiro É dinheiro Mas tô com 99 de dinheiro Ok Aqui é o seguinte Aqui eu demorei muito pra descobrir Que tipo Tá vendo esse crânio gigante Você vai ficar lá em cima dele Vai vir nesse olho Vai botar a bomba Você vai vir no outro olho E vai botar outra bomba Eu não sei qual foi a minha ideia De botar a bomba no olho Mas deu certo Aí vai abrir a boca ali Vai dar Vai dar direção numa porta E não me pergunte mais nada Porque aí daqui pra frente Eu não sei porra nenhuma Ok pessoal Então vamos seguir em frente Eu não sei nada Vou dar um save né É o F5 Salvei Ok Socorro Como é que mata esses bichos Pula aí dentro E fechou de novo Aí Abriu uma coisa E fechou de novo Vou pôr um caminho aqui Esse não é o caminho que eu vim não Deixa eu dar uma olhada É o caminho que eu vim Ok Ali outro caminho O que é que mata esses bichos Opa aqui tem um caminho né Opa aqui tem um caminho né Opa aqui tem um caminho né A gente vai fazer alguma coisa Importante Ok Eu vou subir aqui Eu tenho uns bloco aqui né Tá certo Então Tem outro bloco aqui Ah entendi Pera aí Pelo menos eu acho que entendi Cai fora Cai fora Cai fora Cai fora Cai fora Eu acho que a gente entendi Vamos ver Ah não, tio Deixa sangue Isso Ok, eu acho que agora Tem que pegar esse bloco Deixa sangue Isso Deu pra perceber ali que tem uma entrada, né? Pra estrolar com bomba aqui Vou estourar esse lugar aqui Quer saber? Não Vai com aquelas bagaça velha que eu não consigo passar Vai, deixa aí, vai Olha, dá pra ter subido aqui sem essa porra Ok, empurra 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 Força, moleque Sabe o que eu acho... Ah, agora que eu fui pensar agora Sabe o que eu acho que serve esses negócios? Acho que é pra... Pra botar naquele lugar lá Tinha aquele botão Eu acho Mas eu pensei que era aqui, né? O lugar dos botões Deixa eu investigar É, era isso mesmo, ó Olha o buraco Eu sou foda Ah não, desculpa, eu vou saber se eu sou sangue Eu sou foda Ah não, desculpa, eu vou saber se eu sou sangue Ok Vamos ver aqui Ae 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 Tô conseguindo passar só de viver mesmo, não tinha nem visto isso aqui Agora eu não sei o que eu tenho que fazer agora, vou dar outro save Salvei Eu já não tava cheio dessas coisas Deve ser pra botar uma bomba aqui, nisso no negócio aqui, eu acho Acertei Eu sou foda Oxi Putz grila Putz grila Putz grila dupla Ai meu Deus, eu tô com medo Um boss Como é que mata isso tio Acho que já sei o que tem que fazer Quando ele abre a boca Nossa mano, eu tô ficando foda Ai meu Deus Empurra na lava, não juro Chato do caralho É fácil É fácil que vá dele, é facinho Se quiser ser mais difícil, só tem aparência Ah tio, abre a boca Só tem aparência, só não dá medo não Ae tio O nosso é o Sonic Ele faz cosplay do Sonic Morre diabo Nossa velho É muito fácil É muito fácil Muito A outra coisa que me espantou Foi ele ter caído O Link Ter caído lá Aquela altura E cair na maior Tranquilidade Cara, a primeira vez que eu vi ele Ae Aumentando mais um coraçãozinho Ok Ele tá petrificado Ele foi carbonizado E eu passei E eu juro por Deus Juro Que eu morra Se eu não estiver falando a verdade Eu nunca vi esse mestre É a primeira vez que eu tô vendo ele agora E é a primeira vez que eu tô jogando Contra ele Juro por Deus E porra Esse cara tá fazendo aí Sou eu Daruni Muito bem Nossa Graças a você Podemos comer novamente As rochas deliciosas Da caverna dos Dodongos Até Estourar O estômago Que aventura fantástica Você Dá uma história incrível Não posso acreditar que os Dodongos aparecerão de repente Em grande número Tá, vai ficar falando de uma hora aí Mestrella Entregue a minha pedra espiritual Só estão Eu Só então Eu abrirei A caverna pra vocês Foi lá o vilão do jogo Que falou isso Tá É que eu passei rápido Eu só vi o nome Depois eu vi Que ele falou Que eu lhe disse Cara, eu gosto de você Que tal nos tornarmos irmãos De juramento Não 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 há nenhuma Cerimônia Pegue Isto Como símbolo De nossa amizade Que porra É essa Ah tá Esses negocinhos Tem que Juntar Juntos É o nosso Segundo Vocês não lembram Na hora Que a árvore Tecu morreu Ela deixou um negocinho verde Isso aí Acho que é o segundo Acho que tem três Diz Beleza Já estamos Com duas pedras Espirituais Que eu acabei de descobrir O nome agora Você deveria ver A grande fada Ah tá Ok 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 Eu lembro que tinha umas pedras Num lugar E um cara falou Se eu queria ver as fadas Lá no topo da montanha Nossa Uou Ok Ok Aqui em cima Eu vou dar um save Salvou Então lembrando mais uma vez Galera Eu não sei o que tem que fazer Ok Eu lembro que um dos caras Falou pra mim Eu lembro que um dos caras Ah Já sei o que fazer Tem essas pedras Empatando o caminho Como agora eu tenho um bombo Eu posso botar essas bombas aqui Pra estourar Acertei 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 Daruna disse que a ava uma fada Mora no topo da montanha Ava Você acha que eu tô fazendo o que? Errei Ah Tá me zoando Abre um buraco Então Eu sigo reto Mas no buraco Vou entrar no buraco Vai Cara Eu já vi um negócio desse Já em outro lugar Que bela vaca Isso aqui parece que serve Será pra porra nenhuma Ok galera Estou seguindo aqui Vou seguir por esse caminho É por aqui mesmo Puta que pariu Nossa Que porra foi essa Acho que entendi Eu acho Mas já tô quase morrendo Pra entender Agora Peguei a bomba Sem querer A coruja Cara Cara Eu tô quase morrendo Vou pra uma entrada Vou dar um save Nunca se sabe Pra que serve isso Oxi Pra que serve esse lugar É só de boniteza É só pra ficar admirando Ok, vou salvar de novo Fez bem subir todo esse caminho Até aqui, mestre Hugo Este é o topo da sagrada Montanha da Morte Dizem que as nuvens estão Não, as nuvens voltam Desse pico refletem o estado Da montanha da morte Quando parecem normais A montanha está em paz Blá 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 Já já vou finalizar esse vídeo Porque Já tá bom, já tá bom né Se não, vou voltar esse vídeo hoje Ok galera, eu vou dar um save Estou de frente com esse lugar aqui Eu então vou dar um save E até o próximo vídeo Fique ligado aí Avaliem e comentem Pelo amor de Deus Falou